Programar postagens no Instagram. Fala galera, beleza? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo. E nesse vídeo você aprende a programar as suas postagens aqui no Instagram. Antes disso, te convido a se inscrever no canal. Aqui eu faço tutoriais diversos, sempre, para facilitar você. Então galera, já tem outros vídeos do Instagram aqui no canal. Se tiver dúvidas ou curiosidades, eu vou deixar agora no card uma playlist que você pode gostar. E nesse vídeo você aprende a programar uma postagem. Por exemplo, quer programar para um dia, dois dias depois, uma semana, meses, você pode fazer aqui rapidamente pelo site. Qual é o site? Galera, o site é esse aqui. Vou botar aqui em cima é business.facebook.com. Business.facebook.com. Você vai entrar com a sua página, com a sua login e com a sua senha. Quando você entrar, galera, vai vir para esse painel, onde você pode gerenciar as suas contas, tanto do Facebook como do Instagram. Depois que você entrar, você vai procurar aqui nesse menu lateral, essa opção de Planner, é o Planejador de Postagens. Vai clicar. E aqui você vai escolher o dia que você quer programar a sua postagem. Tá vendo, galera? Tem aqui hoje, você pode programar para segunda, um dia depois, dois dias depois. Você escolhe o dia que vai ao ar a sua postagem. Então eu vou clicar aqui em cima em criar publicação. Aqui você clica nessa seta, você escolhe que tipo de publicação você quer programar um story ou um reel. Também uma publicação. Eu vou programar uma publicação. Vou clicar aqui em publicação. Aqui você vai escolher aonde você vai publicar. Somente no Facebook. Somente no Instagram. Ou Facebook e Instagram. Vai publicar nos dois simultaneamente. Eu só vou publicar aqui no Instagram. Aqui você vai adicionar a foto. Vai procurar no seu computador. E clicar aqui em carregar do desktop. Então tá aqui a minha publicação que eu já fiz. Vou dar dois cliques para carregar a minha foto. Eu já coloquei a foto. Agora eu vou colocar o texto. Vou colocar aqui o meu texto dessa publicação. Já coloquei. E aqui galera é o mais importante. Em opções de programação. Você não pode clicar aqui em publicar. Que vai publicar na hora. Você vai clicar aqui em definir data e hora. É aqui que você vai escolher o dia para agendar a sua publicação. Então tá aqui o dia de hoje. 5 de novembro. Você pode escolher aqui outro dia. Outro mês. Então eu vou escolher aqui 5 de novembro mesmo. Eu só vou alterar o horário. Vou colocar aqui para 10 horas. Depois é só clicar aqui embaixo em programar. E vou estar aqui a sua publicação programada já. Para o dia e horário que você escolheu. Ficou alguma dúvida. Só colocar aí embaixo. Nos comentários. Se inscreva no canal para mais vídeos e tutoriais. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço. Fique com Deus. Valeu galera. Fique com Deus.